Novo Cântico, número 180, Amor Fraternal. Com tendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos família de Jesus, iluminados todos da mesma santa luz. A mesma fé nos une num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus, sua morte preciosa a todos vida traz. E pelo mesmo sangue nos vem a mesma paz. Pois sendo resgatados por um só Salvador Vivamos sempre unidos por mais ardente amor Com simpatia olhando os erros de um irmão Cuidando de ajudá-lo com branda compaixão Jesus bondoso amigo, ensina-nos a amar E como tu fizeste também a perdoar Pois tanto carecemos do auxílio teu Senhor Com unidos graças damos por teu imenso amor Amém 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 Amém